Não pegue com vida, apaixonei na sua botada Na minha só tá bebê, é só macetada E de gizinho que tu metes, eu já tô gravada Só suca tão rolando até de marugada E de gizinho que tu metes, eu já tô gravada Só suca tão rolando até de marugada Rodisson C3, a qualidade dos paredões Gostei de xereca, gostei de xereca Vou te dar gostei de xereca Tu vai se apaixonando do jeito que a preta te pega Vou te dar gostei de xereca Gostei de xereca, gostei de xereca Vou te dar gostei de xereca Tu vai se apaixonando do jeito que a preta te pega Cauã no beat, viu? É tu, tu, pof, pof, joga, tá na rabatela É tu, tu, pof, pof, joga, tá na rabatela É o Neto em divulgações Tamo junto, meu parceiro, o arrojado Não perco que me apaixonei na sua botada Na minha só tá bebê, é só macetada Nesse jeito que tu meteu, já tô gravada Só suca tão rolando até de marugada Nesse jeito que tu meteu, já tô gravada Só suca tão rolando até de marugada Vou te dar gostei de xereca Vou te dar gostei de xereca Tu vai se apaixonando do jeito que a preta te pega Vou te dar costa de xereca, costa de xereca, costa de xereca Vou te dar costa de xereca, tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Eu fui por mim, me apaixonei na sua botada Na minha só tá bebendo e é só macetada Esse jeito que tu mete, eu já tô gravada Só tu tá tão rolando até de marucada Esse jeito que tu mete, eu já tô gravada Só tu tá tão rolando até de marucada Vou te dar costa de xereca, costa de xereca, costa de xereca Vou te dar costa de xereca, tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Onde são CDs? É potência! Costa de xereca, costa de xereca, costa de xereca Vou te dar costa de xereca, tu vai se apaixonar do jeito que a preta te pega Calando o beat, viu? É tu, tu, pof, pof, joga essa na rabatela É tu, tu, pof, pof, joga essa na rabatela É tu, pof, joga essa na rabatela